A Empresa de Pesquisa Energética, EPE, divulgou nesta sexta-feira, às 7h, no Diário Oficial da União, os três editais de concursos públicos com 1.150 vagas para candidatos de nível superior, sendo que 90 oportunidades são para a contratação imediata. Como forma de classificar os inscritos será aplicada a prova objetiva, e para alguns cargos haverá prova discursiva.